Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Clash Royale! Eu sou o Vitor Morizani, galera, e hoje estamos aqui, tá, para tentar pegar 5.500 troféus. Ontem a gente pegou 5.300, vamos tentar subir drasticamente, bem freneticamente, pra gente fazer muitos troféus aí e alcançar a Liga Mestre 3 ou até mesmo a Liga Campeão dessa temporada, beleza? E, galera, ontem eu falei no vídeo que deck de Golem era fácil de calterar, que era deck de Noob, que não sei o quê, não era bem assim, tá ligado? Não é bem assim, ah, mas Morizani, você tá voltando atrás do que você falou? Não, não tô voltando. No caso, é o seguinte, deck de Golem é fácil de se jogar. Eu falei isso só, mas o deck é utilizável, todo mundo utiliza deck de Golem. Eu já utilizei deck de Golem na minha vida, já tive vários vídeos aqui no canal de deck de Golem. Não é porque o deck é mais fácil de usar que eu não vou trazer ele, que eu não vou utilizar ele, que vocês não vão utilizar o deck. Isso não é um deck de Noob, vamos se dizer, tá? O deck de Noob ali eu soltei na hora, tá ligado? Soltei na hora só pra ter aquela polêmicazinha, sabia que uma par de gente ia falar um monte? Mas, mano, na moral, velho, o deck de Golem é bom, sim, mas eu acho um deck fácil de utilizar. Você coloca o Golem, coloca tudo atrás e tá ótimo, tá tranquilo, espera pra ver o que vai acontecer. Joga um relâmpago ali na torre do cara e beleza. Decks aí, estrategicamente, é que o Clash Royale não é 100% estratégia, galera. O Clash Royale é 100% aí posicionamento e sorte. Posicionamento e sorte, porque a sorte também conta com isso, porque você depende de uma mão inicial muito boa. Se o cara tiver uma mão inicial melhor que a sua, por exemplo, o cara joga um mineiro e joga uma horda de servos, você tá sem flecha na mão, o que você vai fazer, entendeu? Se você tá sem alguma coisa pra alterar a horda de servos, o cara vai debulhar você, mano, vai debulhar você e você vai ver no avio. Já aconteceu isso comigo, o cara colocar coletor, o cara ter deck de Golem e eu não tacar o foguete na mão, entendeu? Aí o cara ficou com o coletor e eu acabei perdendo, é normal, é normal isso. Tem cada diferença, cada deck tem uma diferença, cada deck tem um jeito de jogar. Mas, na minha opinião, eu acho que deck mais difícil de se jogar é o deck rápido de bait, é o deck bait. Na minha opinião, na minha opinião, o deck bait é o mais difícil do Clash Royale. Aí, em segundo, vem o deck combado com tornado, que é o que eu uso. O deck que pra você jogar com um tornado, sem um zap, sem uma flecha, é bastante complicado lidar com uma horda de servos, por exemplo. Então, galera, calma aí, calma aí, tá? Então, vamos lá, vamos tentar ver se a gente pega 5.500 nesse vídeo e bora lá pras partidas, beleza? Então, vamos lá, galera, estamos buscando adversário aqui e vamos ver o que a gente encontra, tá? O Saphiri Orion Sports. Saphiri, ó, o cara é nível 11 e tá com 5.452, mano. Parabéns pra esse cara, velho. Parabéns pra esse cara, na moral. Então, vamos começar com os esqueletinhos aqui, vamos mandar esse boa sorte também. Vamos colocar essa mosqueteira aqui e vamos ver o que ele tem pra fazer, tá? Ele tem princesa nível 4, é um nível 11 camuflado, vamos dizer. Vamos colocar essa troncada, o cara tem mago elétrico nível 4, nem eu tenho nível 11 tem, né, mano? Vamos colocar esse corredor do lado oposto, pra quê? Pro corredor dar umas batidas ali, né? Tá, ele soltou essa horda, vamos defender com o tornado, beleza? E vamos aqui colocar os esqueletinhos pra tentar acabar aí com isso tudo. Olha só, mano, vamos colocar esse combo aqui, espírito de gelo e o lançador, pra ele não tirar muita vida na nossa torre, mano, porque ele não pode tirar muita vida. De todo caso, muita gente tá usando foguete, então eu evito de deixar pelo menos o cara relar na torre e não ficar com pouca vida. Tá, beleza, ele colocou ali, o meu lançador tá de boa, matando os bárbaros. Mano, isso deu muito bom, cara, 304 da vida dele, velho. 304 foi ótimo, velho. Vamos jogar essa troncada na tranquilidade, beleza. Agora, aquela torre do lado esquerdo já tá tranquila, então a gente já pode esquecer ela e forçar a lane da direita, beleza? O cara tá vindo ali com o golem de gelo na tranquilidade, vamos colocar essa mosqueteira, mas também a gente não pode se desesperar, porque caso ele ataque do lado esquerdo, a gente tem que defender do lado esquerdo. Então, às vezes eu posso guardar esse lançador ou não, tá ligado? Vamos colocar esse lançador aqui, porque já que ele jogou o mago elétrico, vamos acabar aí com esse mago elétrico. Olha só que loucura que ele tá fazendo aqui, tá? Vamos puxar tudo com o tornado, eu vou precisar do meu espírito de gelo pra tentar acabar com tudo, beleza. Conseguimos aí muito bem dar uma counterada em tudo ali, com o pouco elixir possível pra acabar com tudo. E o meu lançador tá acabando ali com a torre do lado direito. Nossa, que lagada é essa, velho? Mano, deu uma lagada aqui agora que não sei o que aconteceu, tá? Vamos colocar esse corredor e vamos ver se o meu corredor chega na torre dele, tá? Ele colocou os bárbaros, tranquilo. Vamos colocar então esse lançador desse lado aqui pra counterar os bárbaros e também pra tentar acabar com esse mago elétrico. Vamos colocar o tornado, o espírito de gelo, que é o que a gente faz pra acabar com uma horda de servos, tá ligado? Acaba com tudo. O tornado e o espírito de gelo é ótimo pra acabar com uma horda de servos e a gente gasta apenas 4 de elixir, ele gasta 5. Tá, beleza. Agora a gente tem que... Olha lá o lançador! Olha o lançador nosso! O lançador derrubou a torre dele. Já temos agora a segunda torre pra acabar com ele, velho. A segunda torre dele já tá quase acabando. A gente já tem o foguete. Acho que ele sabe que perdeu, por isso que ele mandou um bom jogo. Vamos colocar o nosso foguete e acabar com a torre dele. Beleza, um já foi pro xablau. Mano, já foi xablauzado esse cara aqui, tá? O Safiri da Orion Sports, mesmo o cara sendo nível 11, era um nível 11 camuflado, por isso que ele tá com 4.400 e pouco, tá? Temos com 5.443, vamos puxar outra. Beleza, pegamos o SE, S3 da Woodbury. E... tá, essa mão não é aquelas coisas, né? Eu gosto sempre de começar com o corredor. O cara tem 5.413, mano. Tá, eu não sei se eu vou ganhar muito troféu nessa. Vamos jogar esse foguete aqui. Sempre jogo foguete no coletor do cara, porque o cara pode ter um deck de golem, o cara pode ter um deck de 3 mosqueteiras, mas mesmo o cara tendo um deck de 3 mosqueteiras, eu tenho meu lançador e tenho meu tornado. Ó, o cara tá vindo ali com as 3 mosqueteiras, então a gente vai colocar o lançador aqui do lado direito pra acabar com essas 2 mosqueteiras. E vamos ver o que ele vai jogar ali? Tá, ariete. Tá, beleza. O que a gente faz com ariete? Vamos jogar a troncada, vamos jogar aqui o nosso tornado pra puxar tudo aqui, tá? Porque é o que a gente pode fazer. Não tem outra explicação. Pra gente acabar com o combo de ariete com 3 mosqueteiras, tá? Isso é um combo muito forte, porém eu consegui aí fazer o cara... Consegui counterar esse deck aí há muito tempo, tá? Eu joguei muito tempo com o meu deck, com esse deck aqui de lançador e consegui fazer um contra-ataque contra esse deck de 3 mosqueteiras e ariete porque é muito forte. Ariete, ou ariete, tanto faz como vocês falam, tá? Lançador na torre do cara e essa torre vai pra Disney, mano. Essa torre tá na Disney, beleza, lançador acabou e vamos jogar esse foguete pra acabar com o coletor dele. Lembrando, a gente não pode deixar coletor em campo, mano. Coletor em campo é problema. Se você não tiver nada de magia pra gastar num coletor do cara, uma bola de fogo ou um foguete ou alguma coisa do tipo e o cara tiver um deck de golem, o cara tiver um deck de 3 mosqueteiras, mano, acaba. Acaba com você. Acaba na hora. O coletor faz muita diferença aí no jogo. Tá, ele deu um split ali com as 3 mosqueteiras, então vamos colocar essa mosqueteira aqui do lado. Por que a minha mosqueteira? Porque ela vai defender aquela mosqueteira sozinha e o meu lançador vai defender essas duas mosqueteiras junto com o tornado. Agora a gente vai conseguir defender muito bem essas 3 mosqueteiras. O cara nem relou na torre e agora a gente já faz... Então vamos colocar essa mosqueteira aqui. Eu pensei que ele já tava sem elixir, mas ok. Vamos colocar os esqueletinhos pra distrair um pouco. Vamos colocar espírito de gelo e nessa a gente consegue defender muito bem isso aqui. Tá, novamente as 3 mosqueteiras. Agora que ele não tem coletor, eu posso jogar o foguete pra acabar com a torre dele. Puf, beleza. Torre, 2 mosqueteiras é uma vantagem do caramba, tá? Beleza, vamos colocar esse lançador aqui, troncada aqui. E esqueletinho ali do outro lado. E caramba, vamos puxar, vamos puxar, vamos puxar, vamos... Ah, caramba, velho. Ele conseguiu aí levar minha torre. Mas beleza, beleza, beleza. Tranquilo, vamos colocar essa mosqueteira aqui inesperada pra ela dar um daninho na torre dele. Agora eu já posso acabar com a torre dele somente com o foguete. Essas são as 3 mosqueteiras inesperadas dele também, ó. Só que a gente já tava preparado com o nosso lançador. Vamos jogar esse foguetão aqui e mandar ele pra Disney. Brother já era duas coroas no S3 da Woodbury. Ok, mano, mais 27 troféus. Vamos ver quantos de troféus que a gente ficou, porque... 5.470, tá, mano. Se a gente pegar um cara à altura, a gente ganha 30 troféus e ganha 5.500. E vamos pra Liga Mestre 3, no caso. Malu da... Malu 29, Challenger... Challenger... Challenger Z... Da Challenger Z, o cara é nível 13, beleza. Hum, é, é, é. Saímos corredor na mão, não tem segredo, vamos colocar esse corredor. E tá. Quando o cara... Mano, quando o cara coloca o coletor e você não tem foguete, aí você tem que rezar. Você tem que rezar, porque aí você depende da sorte, né. Você depende da sorte de você pegar um foguete e tudo mais. Mas vamos calterar aqui essa Wardless Service com esqueletinho e tudo, pra gente economizar elixir. Agora a gente coloca o nosso foguete no coletor dele, mano. Porque eu não posso deixar do jeito nenhum esse foguete. Ah, beleza, mano. Beleza, minha mosqueteira limpou tudo ali e a gente economizou um elixir insano aqui, velho. Economizou um elixir insano e conseguimos aí... É, dá muito bem. Ó, 3 mosqueteiras novamente. Esse deck tá sendo utilizado, tá sendo muito utilizado, mano. Tá sendo muito utilizado, tá. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar esse lançador aqui. Vamos jogar então essa mosqueteira do outro lado. Pra pegar a mosqueteira dele. Ah, dessa vez ele jogou ali. Tá, vamos jogar essa troncada. Não sei se vai dar muito bom isso aqui, hein, mano. Não sei se vai dar muito bom isso aqui. Vamos colocar os esqueletinhos. Agora ferrou, hein. Agora ferrou, hein. Tá, as duas mosqueteiras vão bater. Eu vou deixar bater, não tem como. Eu não vou gastar elixir pra tentar acabar com essas duas mosqueteiras. Se não, eu vou perder o jogo. Se eu gastar elixir à toa, eu perco o jogo. Com esse deck aqui é assim. Se você fez um errinho, você deixa, velho, o cara bater na sua torre. Pra você não ficar em desvantagem de elixir. E o deck não rotacionar exatamente. Não rotacionar do jeito que a gente quer. Beleza? Então, beleza. Vamos jogar esse corredor aqui. E vamos ver se a gente vai fazer uma jogada fino do liso. Ah, beleza. Fino do liso. O corredor vai dar duas batidas. Beleza, duas batidas. É legal. Vamos colocar essa mosqueteira pra acabar com esses servinhos. E... Pô, louco, gigante. Gigante é nova, hein. Faz tempo que o pessoal não tá usando gigante, tá? O cara trocou o cavaleiro do deck dele pelo gigante. Provavelmente. Porque eu não vi ele usando cavaleiro. E normalmente, esse deck... Tá. Beleza. Vamos colocar esse lançador aqui. E... Mano, vou dar uma esperada. Talvez ele coloque o ariete em algum lugar. Tá? Colocou o ariete ali. Vamos colocar o espírito. Vamos colocar o tornado. Pra tentar acabar com tudo. Nossa, beleza. Na hora certa, velho. Na hora certa. Na hora certa. Beleza. A gente vai conseguir acabar com tudo ali. E mano, que troncada, velho. Que troncada nesse cara, velho. O cara colocou a gangue de goblins e desperdiçou um elixir imenso. E provavelmente, mano. Ele não vai ter muito elixir pra defender esse corredor. Tá. Ele colocou ali um gigante. Mas a gente conseguiu bater mais ainda na torre dele. Mano, que virada essa partida, velho. Tá o fino do liso isso aqui. Vamos jogar o tornado novamente pra não deixar esse ariete chegar na nossa torre. Ok. Agora a gente joga o nosso corredor. E agora acho que é sucesso, hein, mano. Agora é sucesso, velho. Agora é loucura, hein. Agora é loucura. Beleza. Beleza. Mais um. Tá. Tá. Um foguete e uma troncada. Eu acho que eu consigo ali. Se não me engano, acho que vai sobrar um pouquinho ainda. Vamos colocar o espírito de gelo. Vou deixar aquela mosqueteira bater. Porque a minha torre tá com muita vida ali. Então tá tranquilo. Vamos jogar agora o foguete. E também a nossa troncada. Mano, não vai dar. Não vai dar 7 de vida, velho. 7 de vida a torre do Gara. Agora a gente tem que ir muito defender isso aqui. E girar muito o deck. Vamos colocar esse lançador. Espero que o lançador consiga. Beleza. Conseguiu acabar com ariete. Vamos puxar com esse tornado aqui. Novamente vamos jogar essa troncada. E a troncada vai ganhar o jogo. E mandamos o cara pra Disney. Tamo junto, galera. Mano, que loucura, velho. Que loucura. Ganhamos do malo 29 de virada. Vamos ver quantos troféus. 5.498, galera. Não chegamos a 5.500. Mas se eu puxar outra partida aqui. O vídeo vai ficar muito grande. E muitas pessoas não gostam do vídeo grande. Beleza? Mas galera. Na moral. Esse deck meu é muito bom. Usem e utilizem ele. É que eu utilizo ele há bastante tempo. Então eu sei o posicionamento de cada carta. Mas se você souber. Se você jogar bastante com esse deck. Esse deck tá counterando o meta inteiro. O meta inteiro. Sério. Fora ali um lava e balão. Que é embaçado de counterar. Mas ainda tem como dar uns streamleak aí. E acabar com a torre do cara. Acabar com o deck do cara. Counterar um deck de lava e balão também. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Fiquem bem. E xabau.